Muito bem, voltando à nossa série de mensagens de 5 minutos, nesse momento nós estamos falando sobre construir um bom futuro. Construindo o nosso futuro. Na verdade, nós cooperamos com Deus no dia de hoje. Eu já falei nos vídeos anteriores sobre essa relação, dia de hoje e o dia de amanhã. Então as coisas não são separadas. O amanhã não virá simplesmente assim, ah, que beleza, ele trouxe coisas maravilhosas para mim. Nós vamos cooperando hoje com Deus, com a inspiração dele, naquilo que ele vai falando para mim e para você, naquilo que nós vamos enxergando, porque a sabedoria vai chegando ao nosso coração, nós vamos nos posicionando e Deus, então, vai construindo esse excelente futuro. O texto básico que eu estou usando com vocês é Provérbios 24, verso 14, a segunda parte dizendo, se você se tornar um sábio, você terá um futuro brilhante e realizará todos os seus sonhos. Olha a importância. Então nós colocarmos a sabedoria, que é o conhecimento de Deus, a palavra, no nosso coração. Então é uma maneira de andar com Deus. É um convívio, é uma comunhão com ele, com a sua palavra, com a sua presença, que Deus vai gerando várias sensibilidades no nosso coração de reconhecimento, de posicionamentos que eu e você precisamos ter diante das situações que a gente enfrenta. Eu estou falando sobre quatro pilares importantes que, quando a sabedoria vai se instalando, ela vai levantando esses pilares, e eles vão ser justamente os pilares dessa ponte, da construção do dia de hoje para o nosso futuro excelente. Entende? Sem esses pilares, essa ponte não subsiste. Então a sabedoria é responsável por ir construindo, a gente vai percebendo. Falei um pouquinho sobre visão, sobre propósito. Uma pessoa sem visão, sem propósito, não vai a lugar nenhum, ok? Não constrói nada. E falei nos últimos dois vídeos muito sobre a importância de crenças e valores, a maneira de como eu penso. Crença é um conjunto de pensamentos que eu tenho a respeito de. Que tipo de crença eu tenho? Ela está muito parecida com a do mundo? Aí vai ficar difícil. Quais são os meus valores em termos de ética, de moral, de posicionamento para com relacionamento e tantas outras coisas, de honestidade, coisas que são bíblicas, que se isso não estiver instalado, prejudica muito a nossa vida. E eu comentei sobre a influência de relacionamentos nas nossas crenças e valores nesses dois últimos vídeos. E eu quero seguir adiante falando sobre um terceiro pilar, na construção dessa ponte que me levará do dia de hoje ao dia de amanhã, no contexto de um futuro bem construído, né? E Deus colocará a mão e cumprirá aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Deixa eu te falar algo que parece que as pessoas não entendem, mas tem uma ligação muito importante. A ligação de aprendermos a declarar, a confessar a verdade da palavra em relação à nossa vida. Isso é importante, gente. A nossa crença naquilo que nós cremos de Deus é preciso ser declarada. Mesmo diante das dificuldades e situações que nós enfrentamos. Você sabia que muitas vezes nós construímos uma direção para a nossa vida através daquilo que está nos nossos lados? É interessante que no livro de Tiago, está escrito lá no capítulo 3, de que a boca ou a língua é como um leme de um navio. E mesmo batido de rígios ventos e ondas e tal, para onde o leme virá, o que vai acontecer? É para lá que o barco, então, ou o navio vai virar. Ou seja, o leme dá a direção independente de ondas, independente de ventos. Se o leme virar, esse navio vai virar. Agora, que exemplo maravilhoso que Tiago deu, falando justamente sobre o leme como o conteúdo das nossas palavras, da nossa língua, daquilo que sai dos nossos lábios. Então, aquilo que sai dos nossos lábios, sem que, de repente, a gente perceba ou não, nós estamos direcionando a nossa vida. E a Bíblia declara que essa verdade precisa estar no nosso coração, primeiro, para que ela possa sair com os nossos lábios e dar direção à nossa vida. Então, se eu enfrento dias que são difíceis, é muito importante dar as declarações certas a respeito disso. Dar a declaração que eu sigo adiante, que Deus está comigo, que Ele tem um futuro preparado. A relação às famílias, em relação a filhos, é muito importante isso. Gente, se faz diferença algo na nossa vida, é o conteúdo daquilo que nós acreditamos colocando para fora. Se eu estou sempre dizendo que a vida é ruim, que a vida está difícil, que eu sou para raio de problema, de que eu sou vivo e doente, aquilo outro e tal, eu só estou dando confirmações das situações do lado de fora e não estou dando nenhuma possibilidade de mudança, porque eu só estou confirmando, entre aspas, eu estou testemunhando com esse tipo de coisa. Ora, num mundo decaído desse, de tantas situações adversas e ruins para a vida do homem, eu não vou testemunhar com isso, eu vou testemunhar com o poder vivo da palavra. Cada vez que eu testemunho com o poder vivo da palavra, eu transfiro o poder dessa verdade para orientar. O leme virou, então essas situações vão virar. Na minha vida e na sua vida. Deu para entender um pouquinho sobre isso aí? Eu não vou comentar mais sobre isso aí, porque isso é importante. Ok? Então, legal. Deixe aí um comentário aí que é importante para a gente. Dá um like aí nesse vídeo. E, por favor, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, você tem a oportunidade de se inscrever. Se você quiser passar isso aí para alguém, também seria bom. Às vezes as pessoas estão meio perdidas, precisam ouvir algo para dar uma direção. Tá legal? A gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.